E aí, e aí pessoal, eu sou o Claudio, é, o Gory nunca falou pra vocês né, meu nome é Claudio, eu sou o Claudio E, parece que não tem ninguém aqui, mas, eu estou aqui, pra falar pra você do, do que mesmo que eu tô aqui pra falar É, tá todo mundo falando desse, coronavírus, eu falei pro Gory, falei, oi Gory, eu não quero falar desse negócio Mas ele falou que era necessário, então, tô aqui pra falar, falar nisso, o Gory, você lavou sua mão pra enfiar aqui dentro de mim né Ei, rapaz, sabe que eu não sei Mas que desgrama só, você sabe que tem que lavar a mão e fazer todas as coisas hoje em dia Se não tiver arco, tá, tá todo mundo correndo atrás desse tal de arco em gel aí, mas, se você tiver sabão e água na sua casa resolve, sabia Né Gory? Verdade, o pessoal tá tudo aí atrás de álcool em gel, sabão, essas coisas Peraí Gory, onde é que você tá? Você tá aqui de onde eu tô olhando? Você tá lá em cima, você tá aqui embaixo, ou você tá ali? Eu tô aqui, meu irmão, que você tava olhando antes Tá certo, continua Então, o pessoal fica atrás desse negócio de álcool em gel aí, mas se lavar a mão com sabão resolve, né? Verdade Mas quer dizer, então, que você não lavou a mão pra enfiar sua mão dentro de mim? Ah, eu... Eu acho que eu lavei, mas faz tempo Vai tão bom parar aqui esse vídeo Você lava sua mão, viu, seu vagabundo E depois, quando você for fazer outro vídeo Noi, vorda E eu sei aí que tá vendo o vídeo Vai lavar a mão também Não vai ficar enfiando a mão em suja em qualquer lugar não, hein? Eu tô de olho no C... Cadê? Eu tô de olho no C, certo? Eu sou o Craud Eu tô de olho no C, certo?